É meus amigos, depois dessa madrugada conturbada que nós tivemos aí com o anúncio de Street Fighter 6 muitos comentários começaram a rolar na internet afora, inclusive relacionado aqui a engine gráfica que foi adotada nesse jogo, que será adotada na verdade o pessoal meio que preocupado, vamos dizer assim, se isso pode afetar de certa forma o jogo para descaracterizá-lo, e é isso que nós vamos falar aqui hoje neste vídeo e eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos E aí manos, hoje Alanios da engine que ninguém sabe qual é Exatamente rapaz, nós estamos aqui juntos, eu e Alanios, para conversar se esse realismo do Street Fighter 6 que eles estão empregando agora no jogo, será um problema para o game de fato, entendeu? Então já deixa seu likezinho, inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá meu querido Alanios, o que está rolando? Depois que eles apresentaram para a gente esse teaser foda de Street Fighter 6 vocês viram lá no nosso vídeo de reaction, a gente achou muito da hora o que foi apresentado aqui Algumas pessoas começaram a comentar principalmente acerca desse realismo que eles estão empregando agora com essa nova engine fugindo um pouco daquele estilo artístico, cartunesco, desenhado, que a gente está sempre acostumado aí desde os clássicos até no Street Fighter sim E aí a parada que foi levantada é, será que eles estarem trazendo o jogo para uma pegada mais real mesmo assim? Não vai acabar desconstruindo o que a gente conhece de Street Fighter, deixando o gameplay assim bem diferente também e tal O que você acha a respeito disso aí Alanios? Primeiro a gente precisa entender o que tem de importante no gráfico de um jogo de luta para o gameplay Quando a gente vai jogar um jogo de luta e tudo mais, algumas coisas são extremamente importantes que é o quanto você consegue identificar mão e pé do personagem E a taxa de quadros, porque todo o lance de frame data que a gente costuma falar e tal desde sempre, lá no Street Fighter 2, já influenciava e continua influenciando até hoje Os combos são possíveis por conta disso Se vocês quiserem dar uma olhada, tem alguns vídeos aqui no canal, vídeos mais antigos que a gente comenta meio por cima como é que funciona isso daí Mas a ideia é que, tirando isso, a questão de visual mais realista, menos realista e tal não tem nenhuma influência de gameplay É realmente a questão de proporção dos personagens Porque a gente precisa ter pé e mão como referência E depois disso, frame, que o jogo precisa rodar 60 frames por segundo E tem um detalhe interessante, inclusive o trailer está até rolando agora para a galera ver novamente Que a gente estava prestando atenção quando nós assistimos a primeira vez Assistimos de novo e de novo e de novo, porque o negócio é muito da hora Mas se a gente prestar bem atenção na movimentação dos dois personagens Principalmente do look, que é o que se movimenta mais nesse teaser A gente pode perceber que a animação do movimento dele não está uma parada plástica Mas voltada para o que um ser humano faz assim normalmente Como ele anda, como ele se movimenta e tal A animação de movimento, ela está sim muito similar ao que a gente vê no Street Fighter Entendeu? No 4, no 5 e tudo mais Até mesmo a pose de luta do Ryu, que ele vai fazer ali no final das contas Se vocês prestarem bem atenção A movimentação do look, ela está bem mais fluida No caso, porque ele se mexe mais Pose de luta e tal, movimentação do corpo do personagem Agora o Ryu é uma parada um pouco mais dura quando ele faz a pose de luta dele Mas você percebe que é uma parada ainda que está voltada para o que a gente vê no Street Fighter como um todo Entendeu? Eles não mudaram assim É basicamente a questão de a pele, o rosto, cabelo, a faixa, as roupas e tal Realmente está com uma texturização mais realista do que cartunesca Eu acho que é mais essa pegada mesmo E essa questão dos movimentos dos personagens Creio eu, tá? Isso aqui é uma opinião, é um achismo A gente só vai saber de fato quando vier um trailer de gameplay Para a gente poder entender melhor como é que está funcionando as mecânicas do jogo Mas eu acho que eles vão manter sim isso E não vão desconstruir ou descaracterizar o Street Fighter como a gente conhece, né Alanis? É, em termos de animação e gameplay Eu acredito que vai continuar a mesma coisa Só que tem um detalhe que eu queria comentar Que é o seguinte Caio, se você puder colocar no frame Onde aparece o rosto do Ryu de frente Porque ali tem uma coisa muito interessante Um detalhe super importante para a gente levar em consideração Dá para notar ali que a sobrancelha dele está por cima da faixa Está arqueada, sim, aqui em cima Esse é o desenho de sobrancelha padrão do Ryu O formato do rosto dele também, bem quadradão ali e tal Então você percebe o quê? Que se você pegar esse personagem e fazer os traços ali Fazer um lineart em cima dele Você vai ter o mesmo Ryu que você vê no anime do Street Fighter 2 Naquele Street Fighter 2 Animated Movie O que significa que eles estão mantendo o mesmo padrão de estilo De os personagens Os personagens continuam estilizados em cima do que o Street Fighter tem como proposta O que eles estão utilizando como técnica para a textura do personagem É outros 500 Mas a questão de design e estilização continua igual Até estava comentando com o Caio Acompanhando aí um canal ali do Max Dude Ele fez uma comparação que eu achei bem interessante Vou trazer aqui para vocês Ele falou assim que nessa posição de realismo A gente tem duas frentes Uma é a frente do Mortal Kombat E a outra é a frente do Tekken Então um vai para um realismo Onde você tem personagens Que são digitalizados ali São pessoas reais, atores e tal Tipo Sylvester Stallone, por exemplo Ali no Rambo, os modelos que fizeram ali O Scorpion Sub-Zero e tal Você tem esses caras ali Que são pessoas reais Mas no Tekken você tem um padrão de texturização Que tenta assimilar o mundo real Mas ele claramente expõe que o objetivo dele é ser fantasioso É ir para o lado do anime Então você tem os personagens completamente Com uma repressão completamente fora da realidade O Street Fighter, nesse sentido Ele está no meio do caminho entre os dois Então ele está com uma texturização fotorealista Em cima daquilo que é a proposta do Mortal Kombat Mas uma estilização mais de anime Em cima da própria proposta do Street Fighter Então tem gente que não gosta muito Que eu faça essas comparações A gente não pode falar de alguma coisa Sem ter uma referência para estabelecer um parâmetro Por isso que a gente traz outros jogos Inclusive aqui para comentar Inclusive a gente até viu algumas pessoas Nos comentários desses últimos vídeos Falando, pô, mas Street Fighter não pode ficar virando Mortal Kombat Mas é que tá Ele não tá se tornando Mortal Kombat Isso é um passo natural na evolução dos jogos Principalmente da Capcom Que tá com uma engine tão forte agora Como a R.E. Engine Entendeu? Que eles usaram em Devil May Cry Usaram em Resident Evil e tudo mais E eles já disseram isso há muito tempo atrás Que a R.E. Engine seria a porta de entrada Para eles da nova geração Que seria uma engine aí que começou ali atrás Mas que eles iriam melhorando ela ao longo do tempo Para ela ficar mais poderosa E conseguir entregar para a gente gráficos Ainda mais fotorrealistas Entendeu? Mas de uma forma que eles não percam As características dos seus jogos A gente pode pegar e ver aí o Resident Evil 2 Por exemplo, caramba, foi um salto Porque é um remake, né? Da parada O Street Fighter 6 é um jogo novo É bem diferente a pegada do negócio aí Mas o que eles fizeram com Resident Evil O que eles fizeram, por exemplo, com Devil May Cry O Devil May Cry mesmo é um bom exemplo Porque muitas das mecânicas conhecidas Do 4, do 3 e tudo Estão ali, cara Entendeu? Da forma como a gente conhece Só que o jogo é fotorrealista Ele tá muito mais bonito As expressões faciais são melhores Os cenários são mais bonitos E eu acredito que a mesma coisa Eles vão fazer com Street Fighter 6 também, né? Lando Que é trazer aí Esses grafos fotorrealistas Como a gente tá vendo aqui Nesse trailer Só que o gameplay Ele ainda vai ser bem familiar Entendeu? Então eu não acho que O realismo que eles estão trazendo Com a R-Engine pro jogo Será um problema Eu não acho que será Eles também tiraram Na verdade Depois do Street Fighter 3 Eles já mudaram Completamente a direção Que eles queriam No Street Fighter 4 Eles adotaram Uma parada mais cartonesca Com expressões exageradas No Street Fighter 5 Eles já deram Um outro tom E já foram mais Pra um realismo E menos cartoon No Street Fighter 5 Com o lançamento Do Devil May Cry Eles já falaram Pra gente Mais ou menos Pra onde que eles Estavam querendo ir Com os jogos deles Porque o Devil May Cry Ele é praticamente Ele meio que compartilha Passado com o Street Fighter Nesse sentido de Ter uma referência Mais anime Você pega ali O Devil May Cry 2 e 3 E tal Você conseguia transportar Pro 2D Fazer uma versão animada E não perder nada De caracterização dos personagens Com os 5 Eles mudaram já Completamente A direção E eles eram Um sinal pra gente De que é o que eles Iam começar a fazer Com os outros jogos No Street Fighter 6 Eram dois sentidos Ou ir pro lado do Guilty Gear Ou ir pro lado Do próprio Devil May Cry deles O Guilty Gear Que eu digo é Fazer uma parada Igual ao Street Fighter 0 Tudo desenhadinho E tal Só que com o modelo 3D E no padrão De cel shading Dragon Ball Fighter Guilty Gear Naturalmente Eles acabaram adotando Seguindo o mesmo rumo De proposta Do Street Fighter 5 Só que dando Um upgrade Pra ideia Eles não voltaram Pro que era No passado Do Street Fighter E eu não vejo Problema nisso Minha opinião particular Naturalmente Vocês podem discordar Isso Não tem nada de errado Não tem problema nenhum Mas eu acredito Que se você não altera Os elementos fundamentais De gameplay Do jogo Street Fighter Ele tem Zoning Footsies De uma forma Muito equilibrada Street Fighter 5 Trouxe mecânicas legais Ali com V-Shift V-Trigger V-Skill E tal Então se você conseguir Manter esses elementos Que caracterizam Street Fighter De gameplay Tá tudo certo E uma coisa interessante Também Que eu até deixei parado Aqui no trailer Pra poder mostrar pra galera Pra mim Tá Isso é uma opinião Eles não perderam Essa pegada Meio que artística Que o jogo tem De pinturas E tudo mais aparecendo É justamente Nesse ponto Do trailer aqui Quando o Luke Carrega Quando o Luke Traz na verdade A sua pose de luta E aí vem Toda essa pintura Em volta dele aqui A mesma coisa Acontece com o Ryu E quando o Luke Fazendo foto Fazendo foto realismo Pro jogo Essa pegada artística Vai estar ali dentro De alguma forma Também E levando em consideração Eu acho que se eles Os vídeos Vamos ficar por aqui Um beijo Vamos Tchau 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 Tchau